E aí E aí E aí E aí Cadê o Guigui? Cadê o Guigui? Cadê o Guigui, bro? Convidei o Guigui, bro Chama ele aqui Ó o cara, tá quase igual eu e meu irmão gêmeo Ó, ó Quase igual Quase E o Guigui? Ataquei ele Vamo cair aonde? Vamo cair... Vamo cair... Vamo... Vamo cair... Ai que delirio Vamo cair... Então ele é? É Se você for ficar e tal cara aí o cara já vem Vamo cair... Vamo cair... Vamo cair pantano glupi, Dudu Pra gente ficar full Ah, ainda bem Pensei o que tinha errado Bora ver Agora... O foda vai ser achar sniper e tal É... É... O que é sniper vai ser? Que que esse vagabundo aqui? Não, mas nós também tem... Mano, tem três... Tem... Tem três... Caiu um... Tem três servas... Caiu um super quem? Quem? Cavaleiro aqui... Super cavaleiro? Eita Ah, claro... Já vi um cara aqui pegando uma A12... Vou até... Olha! É um gnómio! Certo e pena... Então o sniper vai ser uma tática azul... Cadê você seu bosta? Onde cê tá, Dudu? Onde cê tá? Onde cê tá? Onde cê tá? Onde cê tá? Nossa, Dudu... Ah, achei que o moleque ia me dar uma snipona top aqui... Moleque nem me deu... Ah, na segunda safe... Tão na segunda safe... Cê acaba, moleque aí... Tô acabando desses botes... Ô Dudu, achei mais uma sniper, Dudu! Aonde? Meu Deus... Cadê você safe? Quer me dar não? Eu vou te dar... Tô na... Na biqueta da terra... Cê tá... Não... Pelo amor de Deus, cara... É impressionante... O grau de maldade que vocês têm... Mas isso não vai ficar assim não, cara... Chega! Já tô cansado... Na safe... Na safe? Ai... Ah, eu tô suave já... Eu acho... Será que eu pego essa? Não preciso dela... Eu tenho uma boa aqui já... Mas é... O cara me chamou pra dar uma porra de um kit... Eu quero mais knife... Não é kit, não... Cadê você, Dudu, seu bosta? Não tô te vendo... Eu tô em pântano... Naquele rio... Sabe? Na represa... É represa? Não sei... Pega esse aqui mesmo... Mano, sai do pântano, idiota! Tá safe! Tu é burra, é? Eu tô aqui naquela... Naquela cachoeira que... Ah, tô chegante, tô chegante... É, pô... Me espera aí então... O canhão de mão não vale não, rapaziada... Só vale sniper, tá? Pistola não vale... Ô, depois dessa vai ser cria... Depois dessa o Brunão vai bolar um outfit, mano... Chama! Ô, com certeza escuta, maluco! Aí o Skull tá com internet de... Skull! Skull! Ah, desculpa, desculpa, desculpa... Ah, desculpa, desculpa... Ok! Tô forte, Nick... É... Britioco... Louco! Comecei a jogar essa semana... Joga no celular... Aí sim, é um mute... Agora que... Ô... Cê tá... Cê tá em cima da ponte, Dudu? Não, eu tô... Ah, tô te vendo, Trouxe! Tá dançando aí com 30 mil pessoas, né? É... Eu vou... Pega o correio... O bagulhozinho aqui que eu vou soltar a skin pra tu... Skin, caralho! Malquinha, bravo! Eu vou soltar a skin... Vai skin pra ele, vai soltar uma em cima da gava nele... É... 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 Melhor do que nada, né? Esse outro... Ah, e pode jogar essa só 12 fora que eu tô... Eu sei que você vai sem querer pegar ela na mão e vai matar alguém sem querer... Sem querer, né? Entre as... Saps... É... É, porque o Dudu ia assim sem querer... Brunão, foi sem querer... O cara é passar mal... Ixi, os moleques se matou... Ah, não, tu sai daqui... Alguém... Alguém morreu aí... Que igual a matar no escopo... Vai matar ele... Vai matar ele... Tava todo mundo me atindo... Mas não tá valendo ainda não no chat... Ô galera, tá valendo ainda não... Faltam um minuto, tá maruco... Ó, o primeiro que vai... E é esse bravo aqui, ó... Já vai levar um no escopo... Bem na orneia, meu parço... Bem na orneia... Bem na orneia, meu parceiro, tá ligado? E aí Dudu, tudo bem? Não, tô mal... Não, nem bem, nem sei... Se um conflito, um flinch, um no... To fly, to flinch, to flinch... Um... E aí, mano... A próxima vez eu tenho nem perdido... Era troll... Sério que era troll? Quem foi... Eu não vi o nick do moleque matou primeiro... Não, não pode ser troll... Porque mano, o cara não matou ninguém até agora... Eu acho que ele achou que... Sai de mim, parceiro... Nem me tirando da mim... Ah... Eu não sei... Também... Eu tô procurando ele aqui, mano... Mas... Sai de mim, Lec! Não foca no Brunão, não! Ih... Que erro! Olha esse... Olha esse Dudu, mano... Pelo amor de Deus... Isso aí... Arrombado, né? Aaaaaaah! Chupa, filha da puta! Vem me focar, arrombado! Aaaaaah! Levo o hatch shot na boca! Aaaaaah! O baby! Aaaaaah! O que é que ele ia falar... Levou o hatch shot na boca... Aaaaaah! Não parece que é o hardcup! Aaaaaah! O meu parceiro! O cara ficou me focando, o parça! Chega! 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 Mas chega tranquilo! Eu... Ele... 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 Toma! Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Não é possível! Não é possível! Não é possível! Filha da puta! Vem se basta! Cadê tu? Ah, os caras me focam muito, velho! Acertei o tiro nele ainda, mas não morreu, oi! Tá muito bom digitar o negócio na live agora! Por quê? Porque... Tá no YouTube Studio! É muito pescado! É demais! Nossa! Ninguém falou que não fazia bazuca! Dudu é muito troll, velho! É, eu tô todo mundo! Não, Dudu! Na moral, vai não, Dudu! Ó, rapaziada! Dudu tá trollante! Aê! Todo mundo vai contra o... Todo mundo mata o... O caveirão roxo, rapaziada! Eu tava brincando, porra! Pode usar qualquer arma pra matar o caveirão roxo! Só o caveirão roxo! Vai lá, todo mundo! Espala o caveirão roxo, rapaziada! Espala o caveirão roxo! Aí, ó! Mata o caveirão roxo, otário, ó! Toma! Toma, morreu! Horrível! Boa! Isso aí, Hiosuma! Nunca duvidei! Eu tava nunca critiquei! Eu tava só quebrando a porra da build, cara! Nunca criticou, nunca criticou! Só pra ajudar a meta, que Deus te abençoe! Valeu, Gotts! Valeu, Gotts! Muito obrigado, mano! Como é que é, Guigui? Eu falei mais dois pontos! Humilde! Valeu, Jão! Moleque zica! Obrigado pelo donate! Eita! Esse Bruno não sabe mentir não, né? Nunca criticou, nunca criticou! Nunca critiquei o moleque! Tá maluco! Filho demais! Coração! Coração! O cara fica mirando! O cara fica mirando! Porra! Porra, velho! Que raiva! Chama o Covid do GB aí, Guigui! Oi! Eu tô sem querer! Ah, você não tá conseguindo inventar! Nossa Senhora! Nossa Senhora, meu amigo! Eita, guerra boa! Eita, 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 eita! Eita, eita! Ai! Ah! 58! Caraca! Que merra mais! Nossa, no pé! Essa foi no pé! Isso aí não é cego não! Isso aí não é cego não! Pelo amor de Deus! Caraca, mano! Que muito bom, mano! Muito legal jogar assim, velho! Que isso! Tava se achando que essa skin aqui... Pá! Agora coloca essa skin... Essa picareta! Quem tá... Quem tá viva ainda? Quem tá viva ainda? Eu queria observar, mas não tô conseguindo observar o cara! O Toyota tá no chat, pô! Como é que é? O Toyota já tá no chat! Sabe Toyota, seu lindo! Ai, eu vou conseguir observar agora! Caraca, o cara tá só com uma sniper, viado! Ligeiro! É que essa sniper dá muito tiro, né? É, velho! E dá muito dano! Dá dano mais! Achou, achou, achou! É um x1, é um x1? É um x1! É um x1! Eita, rapaziada! Vamos fec e faiac e faiac e faiac e faiac e faiac, rapaziada! É a loirinha do Tark! É a loirinha do Tark! É a loirinha do Tark! Olha como é que ela faz! É Titano! Ele deu o tampleway, TIT! Errou todos os tiros! Acertou 58 na cabeça! Ainda não foi letal! O cara se recuperou! Levou mais 58! Ainda não foi letal! Olha só como é que ele... Ixi! Agora ficou confuso! Agora todo mundo pula! Agora tá confuso, rapaziada! O outro rapaz está perdido! Conseguiu dar snipada, mas errou! Olha só como que a loirinha vai! É a loirinha do Tark, galera! E olha como que a loirinha do... Ela é a loira do Tark! É linda! Deixa ela entrar! Ui! É linda! Deixa ela entrar! Ui! É linda! Olha só como ele faz o Double Edit! Como é que ele edita aqui! O bagulho é o moleque zica! Aí ele vai! Olha só a sua golfeareta! Super Hiper Mega Try Harder! O moleque não para! Ele tá subindo! O outro já não morre! É imorrível! 3! Levou 30 mil tiros e não morre! Levou 30 mil tiros e não morre! Felipe Santos! Dezenove e oitenta! Foi uma boa guerra, meu parceria! Foi uma boa guerra! É isso que o povo quer ver! É isso! Valeu Daike! Booyah!